Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, eu vou usar um pouco o meu tempo e vou ceder também uma parte do meu tempo ao vereador Adilson, mas gostaria de parabenizar aqui o vereador Bilhajarapaz pelo reconhecimento dele e pela maneira como ele se colocou aqui nesta tribuna em relação ao secretário de meio ambiente do município, deixando as questões pessoais bem esclarecidas de lado. Mas, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a gente vem discutindo nesta casa, inclusive por vereadores que são aliados, vereadores que votaram no governo Eduardo Campos, vereadores que votaram contra o governador Eduardo Campos e que, com o maior respeito, reconheceu a grande vitória do governador em Pernambuco. A gente sabe do grande índice de aprovação do governo Eduardo Campos no estado de Pernambuco, mas a minha preocupação é maior. E aí, há muito quatro, cinco, seis meses atrás, aqui, como foi citado aqui, um membro da Casa Civil e que faz reuniões às noites para querer dirigir este município, há seis, sete meses atrás, dizia que este município precisava fazer o dever de casa para receber os investimentos. E este município, ele fez o dever de casa. A Prefeitura Municipal, ele fez o dever de casa como projeto da Estação Ferroviária, que está lá, prejudicada, como projeto da Academia das Cidades, que já foi para o governo há mais de três anos, como projeto da PE, que liga Morena a Suape, que já está com o governo do estado, que a Prefeitura qualificou mais de 500 trabalhadores neste município, com certificado, com certificado da Petrabras. Foi a Prefeitura que conseguiu qualificar esse povo de Morena. E alguns trabalham já em Suape. foi o município que fez. Como agora, o Tribunal Solidário, em parceria com o município, vai capacitar mais 140 moreneses para o mercado de trabalho. E aí, Moreno, toda a reunião que é feita no Palácio, se anunciou a empresa para a Moreno. A semana passada, a Prefeitura de Moreno foi convidada novamente para ir ao Palácio do Governo, segurar mais uma indústria de 140 empregos direto e diretamente vai se instalar em Moreno. quando, quando isso vai acontecer, estendo sim o mercado que está se instalando em Moreno e que está trabalhando dias e de noite e de tarde para entregar em dezembro. Isso foi uma negociação da Prefeitura Municipal, não foi o Governo do Estado que trouxe. Tem agora sim as máquinas no Distrito Industrial, trabalhando lá já, que é empresa de cosméticos para as 50 de emprego mais velho. Já está lá. E cadê as empresas que toda semana o Governador chama Moreno? Toda semana é uma indústria de Moreno. E onde é que estão essas indústrias? A IPAV e Moreneses. A Casa Civil do Governador está toda de Moreno. A Casa Civil do Governador Eduardo Campos está todo dia nessa cidade. Está em aniversário, está em torno, está em jogo de bola de gude, de futebol de salão, de futebol de campo, está até em Zé Lezinho, ou de piada. Todo dia está em Moreno, a Casa Civil do Governador. E qual é a discussão que é trazida para Moreno? Qual é a discussão que esse Governo traz para a Prefeitura e para esta Câmara? Em termos de investimento. Aqui, o vereador do PT, que é alinhado do Governo, professor Joaquim, convocou aqui, convocou aqui, mais, eu acho que há 30 dias, fazendo o seu papel como vereador, independente do que é. convocou aqui, a audiência pública, para que se a gente pudesse qualificar o povo de Moreno. Não veio, não deu a resposta e não está nem aí. Fizemos a audiência pública em relação à saúde de Moreno. Questão da maternidade. Não veio a resposta e nem está aí. A compensa, os senhores precisam, os senhores precisam visitar o Poção. As pessoas, as pessoas de uma hora da tarde, não aguentam ficar nas suas casas, porque as fezes estão na rua. A Prefeitura Municipal, com um carro, limpa forças. todo dia tem que estar lá. Todo dia tem que estar lá no Poção para socorrer, para amenizar, porque não resolve. Seria saneamento básico estourado. Lá, a compensa, o reservatório abandonado, com as fezes e o cabelo cobrindo tudo. Ali, em frente ao armazém do senhor Cavaltante, vai ver o absurdo. as fezes jogadas para o Rio. Isso é governo do Estado. Isso é descaso, mas a casa civil todo dia está aqui moreno. O governo todo dia está aqui moreno. Não é possível que ele não veja. Não é possível que ele não leve isso para o governador. Mas ele leva-se para o governador, apelando, pedindo para ser o candidato moreno, que vai salvar moreno. Eu já conheço esse povo. Esse povo já passou para o moreno. Esse povo já foi mais de 10 anos no governo do Estado, na época de Miguel Arraes. Olha que ele tinha mais força ainda. Aí é que tinha força e nunca fizeram nada para o moreno. Nunca fizeram nada por essa cidade. E agora fica fazendo reuniões e reuniões de bairros. Fica dizendo que vai resolver. Eu queria dizer aqui também, até porque eu já ia ver, companheiro, Romero, citou a questão das estradas vicinais. Ele não fez nada. Porque essa discussão foi feita na prefeitura e no ICA. E que o vereador Romero se tem seus méritos. Mas ele não pegue carona porque ele não faz nada para o moreno. A não ser ir para enterro, ir para aniversário, ir para ouvir piada e só e fazer política. Reuniões às escondidas. Atrás de partido A, atrás de partido B, botando fuleno para dirigir partido. É isso que o gabinete civil do governador está fazendo em Moreno. E as discussões sérias, as discussões dessa cidade ficam apenas baixas. Isso me preocupa. Me preocupa porque nós, nós temos pessoas dessa cidade que são comprometidas com Moreno, que vivem o dia a dia e vivem o problema dessa cidade. E os vereadores aqui sabem disso. E eu sou prova disso, desses vereadores nesta casa, de uma legislatura que trabalhou muito e vem trabalhando muito. Nós não podemos negar isso. E nós temos competência sim de dirigir esse município. Nós que fazemos, políticos que fazemos, essa cidade temos competência sim, de dirigir esse município. O que precisa para esse município é o reconhecimento. O que precisa para esse município é uma política de investimento correta. Nós não precisamos agora discutir eleição, não. Veja, eu darei minha mão tomatória. Traga a discussão política administrativa para esse município. Traga as soluções para esses problemas que nós vemos passando. E, pasmos, senhores, todo dia na televisão, o Palácio chama os prefeitos. Moreno está incluído no território estratégico de Suape. Já foram investidos mais de 500 milhões no território estratégico para Suape. Mais de 500 milhões. E, senhores, vereadores, companheiros aqui presentes, é de a gente ficar com lágrimas nos olhos. Porque Jaboatão, Cabo, Ipujuca, Primavera, Escada, São Lourenço, Camaragibe, todos esses, todos esses lugares tiveram suas indústrias instaladas, tiveram os investimentos concretizados. Todas essas cidades, fora dos distritos, fora outras localidades, como Prazeres de Aboatão, como Cavaleiro, que está recebendo agora uma nova escola técnica, Jaboatão, já tem uma, e os morenenses são barrados lá. Não pode se escrever lá, porque não é de Aboatão, mas está no território estratégico, e isso passando, e isso passando nas vistas dos morenenses, isso passando nas vistas dos políticos morenenses. E aqui, a gente vai baixar a cabeça, a gente vai aceitar porque o governador tem um índice tamanho absurdo no Estado, não, ele pode ter no Estado, ele pode ter em todo o território do Estado, mas tenho certeza que no município ele não tem não. Tem para aqueles que ficam lá, feito papagaio de piratas, trazendo falsas notícias, em beira de praça, nos bares, nos recantos de reuniões, trazendo falsas notícias, dizendo que vem isso para Moreno, dizendo que está concretizado isso. É mentira. O povo do Moreno precisa saber da realidade. O povo de Moreno precisa saber o que vem acontecendo nesse município. E aí não me interessa, não me interessa se há falhas na gestão municipal, problemas da gestão municipal, que procure corrigir. Mas não podemos concordar com esse tipo de coisa. E repito, está aí a maternidade fechada. E eu culpo, eu culpo, nem a ex-vereadeira Jânio, não. Eu culpo, nem o esposo dela Júnio, não, que a culpa dele, Moreno, já sabe. Eu culpo ao governo do Estado, que pegou dinheiro e botou no braço deles. Então, senhor presidente, fica aqui, essa é a minha indignação, e vou continuar batendo nisso, porque é uma vergonha o que o governo do Estado está fazendo com esse município. Muito obrigado.